Música Perdiu o ET e morreu Não, morreu e tá morto Caralho Passaram o ET É bomba essa porra Eu não consigo mais ver Ele é a porta de gente Ele é a porta de gente aí Da fábrica aqui E já tiraram o OVNI já, hein Parece que é fogo de artifício Mas não é fogo de artifício não Várias explosões Vindo lá da Imbel O Imbel fica nessa direção aí Tá escutando? Por que que é essas explosões aí? Estranho, né? Tão escutando? Tá ouvindo as explosões? É pra lá Muito estranho, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau